E aí, Joãozinho? Boa, Denis. Ahn? Tchau, Denis filmando aí. Top! E aí, meu povo? Como é que tá essa vibe? Ah, vou ligar pro minhado. Tem uma pedrinha no pé aí, Piri? Olha o lourão aí na frente. E aí, meu povo? Vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Olha lá. Velozes e furiosos aqui. Vamos descendo, amor. Olha lá, cara. E onde a gente vai chegar? Olha aqui. Olha aqui. Olha lá o lago. Temos um lago. Um grande parque lá embaixo. Top. Olha lá. Depois a gente pega a cidade lá. E aí, o caminho. Não, não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.